E as Olimpíadas estão de vento e poupa. Vamos agora para a nossa Conexão Paris. Boa noite, Casey. O Papa Francisco gosta de esporte e de falar do esporte como uma metáfora da espiritualidade. Uma vez ele disse, todo atleta, por meio da disciplina e do comprometimento, nos ensina que com fé e perseverança podemos atingir metas que nunca imaginamos serem possíveis. É com esse espírito que o nosso maratonista, o nosso Romeiro, o repórter Ailton Sobrinho, nos mostra mais uma Igreja de Paris. De fora não parece, mas a Igreja de São Roque, com sua planta inspirada na Catedral de Notre-Dame, é uma das maiores de Paris. Como a sua construção durou décadas, vários estilos arquitetônicos foram conjugados, incluindo o clássico e o barroco. No seu interior, a igreja é um verdadeiro templo de arte com afrescos, quadros e esculturas que dão a ela um mar de museu. Não é à toa que esta igreja é conhecida em Paris como Paróquia dos Artistas. E dois elementos artísticos chamam a atenção dos visitantes. A abóbada do couro, que foi divinamente pintada, e a Capela da Virgem e sua bela imagem, fazendo referência à família de Nazaré, acompanhada da glória divina e seus querubins, obra esculpida por Etienne Falconet. Essa joia arquitetônica, construída entre os anos de 1653 e 1740, quase foi destruída durante a Revolução Francesa e o período de instabilidade que se sucedeu na França no final do século XVIII e início do XIX. Até pouco tempo antes da renovação da igreja, ainda era possível encontrar na sua fachada marcas de balas, sinais dos conflitos revolucionários do passado. Já a decoração interior da igreja foi retomada logo após a Revolução. No século XIX, ela foi adornada com novas pinturas e esculturas, e muitas obras de arte que haviam sido saqueadas foram repatriadas, transformando a Igreja de São Roque num verdadeiro museu de arte religiosa. E aí E aí